Olá, sejam bem-vindos ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou escritor, o Isner Fraga. Bom, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui os links para o meu canal de minicontos e também para alguns livros de ficção que eu tenho tanto no site da Amazon quanto também na editora Patois. Caso vocês se interessem, se vocês puderem dar uma conferida no meu canal de minicontos, dar uma passada de olhos lá nos meus livros, eu agradeço muito. Lembrando que o meu livro que devíamos ter feito está com 50% de desconto no site da Patois. Dê uma passada lá, dê uma passada e confiram. Eu agradeço. O Grande Mar Oceano, este é o título do livro de Leonardo Almeida Filho, editado pela Jaguatirica no ano de 2019. Leonardo Almeida Filho, ele é um escritor que nasceu em Campina Grande, na Paraíba, mas foi ainda criança para Brasília. Então, ele reside em Brasília há mais de 60 anos e pode ser também considerado um escritor candango. Ele é autor de ensaios, poemas, romances e contos. Eu destaco os livros Babélico, que foi lançado pela Patois, Nebulosa, Fauna e Outras Histórias Perversas, que é um livro de contos bem interessante. E ele recentemente lançou o romance Os Possessos, também pela editora Patois e é um romance que eu recomendo também. Eu poderia, aliás, ter escolhido resenhar aqui este romance, que é intitulado Os Possessos, que é um romance mais recente. Mas eu preferi um livro um pouco mais antigo, que é o caso desse Grande Mar Oceano, de 2019. E eu vou tentar explicar aqui neste vídeo as minhas razões. Muitas vezes este canal acontece nos livros, tem como objetivo tentar fazer um pequeno mapeamento da ficção produzida no Brasil. Então, eu acabo escolhendo os livros que mais me agradam e não os livros mais recentes, né? Como é o caso deste Grande Mar Oceano, que é um romance que me agradou muito, eu considero um belo livro. E vou tentar explicar aqui também por quê. Bom, vamos lá. Primeiro a trama. O leitor, então, abre o livro, o capítulo, logo o primeiro capítulo, ele tem uma data, né? Todos os capítulos terão. A história começa em Lisboa, em Portugal, no ano de 1760. Ali, ainda estão claros os efeitos do terremoto de 1750 em Lisboa, que, inclusive, é retratado em alguns momentos neste romance, né? Por aí, o leitor já saca, então, de cara que se trata de um romance histórico, né? E que o trabalho de pesquisa de Leonardo Almeida Filho é algo impecável, é um baita trabalho, né? Bom, neste capítulo inicial, nós conhecemos, então, Gaspar. Gaspar é um jovem que não suporta mais viver com a família, né? E embarca, então, para trabalhar na nau Nossa Senhora da Conceição, né? A princípio, eu até imaginei que ele seria o protagonista desta obra, né? Do romance, porque ele tem tudo, né? Para ser um protagonista, né? Um personagem cativante, mas eu me enganei. As protagonistas são três mulheres, e mulheres de diferentes gerações. Joaquina, Lúcia e Isabel. E as histórias delas vão se entrelaçando, né? Então, nós começamos a montar, de fato, o quebra-cabeças da história lá pelo meio do livro. O que não me impediu, de jeito nenhum, de continuar a leitura, né? Eu fiquei curioso tentando entender os personagens, as personagens, o contexto, os lugares, os tempos. Leonardo escreve de uma maneira, assim, que eu considero muito interessante, a tal ponto que eu não queria largar o livro. Eu comecei a ler e não queria largar, né? Ainda que a trama seja bem complexa, né? E é complexa pela quantidade de bifurcações que tem de personagens de diferentes tempos e também de diferentes lugares. No segundo capítulo, aí nós já estamos lá no Rio de Janeiro, em 1954, né? E é quando nós, leitores, conhecemos a Isabel, que nessa altura, lá da história, ela está morrendo, né? Como eu disse, lá pelo meio do livro, nós ficamos sabendo que, do personagem Moisés, o Moisés é um bibliotecário jovem, ele chega para catalogar objetos que foram doados à Biblioteca Nacional e que estavam abandonados lá em um quartinho bem insalubre há muitos anos. Assim, o Moisés encontra, então, esse diário de Lúcia, né? Ele se encanta pela história dela, é uma mulher que vem com o marido para o Brasil, então, lá no século XVIII, né? O marido é um bêbado, sem educação, viciado em jogos e, além de tudo, é também um assassino, né? E ela registra tudo isso no diário. É quando nós ficamos sabendo que alguns capítulos, então, iniciais, que estão em primeira pessoa, são, na verdade, transcrições desse diário dela, né? Acho que, a partir daí, o romance fica, na minha opinião, ainda muito mais interessante, né? Então, são três mulheres fortes, elas são frutos, né? De cada um ano do seu tempo e nós acompanhamos as histórias de mortes, de romances, de luta pela sobrevivência, mas acompanhamos também, talvez até sobretudo, né? A história de dois países. No Brasil, a ditadura é gestada ali no início dos anos 60 e vai ganhando força no decorrer da trama, né? Então, resumindo, é a história de três mulheres, né? Cada uma, portanto, está à frente de seu tempo, né? Ainda que elas sejam, claro, contaminadas pela própria época em que vivem, né? A história, também, de dois países, de Brasil e de Portugal, dos pontos de confluência, né? De união entre esses dois povos, né? Digamos assim. Bom, essa é a trama, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do romance, né? Mas eu vou falar de forma bem rápida, até para não cansar muito vocês aí que estão assistindo a este vídeo. O romance é uma aula de usos de diversos tipos de narradores. Há um narrador onisciente, né? Ele poucas vezes se mostra, ele praticamente não opina e ele apenas narra aquilo que vê, né? Um narrador moderno. E há as partes do diário que são narradas, como eu disse anteriormente, em primeira pessoa. É algo muito difícil de se fazer, mas nós percebemos a dicção própria de Lúcia, né? Ela se desvencilha de uma maneira muito forte desse narrador onisciente. Os capítulos, de maneira geral, então, eles intercalam tempos antigos com tempos mais recentes. Eles vão intercalando até que esses dois tempos vão se aproximando, então, né? O passado fica cada vez mais perto do presente, né? Eles vão fluindo para um ponto em comum. E as histórias também vão fluindo, né? Elas acabam sofrendo essa aproximação e o leitor, a partir daí, então, desvenda praticamente todos os mistérios apresentados que foram apresentados inicialmente, né? Todos não, claro, mas vários, né? É uma jogada de mestres, tipo, essa forma de narrar, né? Começar, então, a apresentar as soluções, as motivações, lá na parte do meio para o final do romance, né? Outro perigo que Leonardo corre é a quantidade de personagens, né? Mas ele não erra, ele acaba não se esquecendo de nenhum personagem, né? Eles reaparecem em algum momento, cada um fecha o ciclo de história, de relacionamentos com os demais personagens da obra, né? Eles não são deixados, nenhum é deixado de lado, né? Nisso, também eu posso citar outros personagens que são bem interessantes, como o Salvador, o próprio Manuel, né? O Manuel é o marido lá, inconsequente da Lúcia. A Maria do Pote, né? Que é a mãe da Lúcia e também de Gaspar. Bom, é um excelente romance, esse aqui que eu tenho em mãos, né? De um escritor que é maduro, um escritor seguro, que sabe lidar muito bem com as palavras, que conhece o ofício, né? E eu falo daquele ofício que Rúlio Cortázar tanto tratou, né? Saber lidar com as palavras, saber os conceitos dos tipos de narradores, usar esses narradores, usar de uma linguagem muito lírica quando é preciso, de uma linguagem mais crua quando é preciso, de modo a contar, né? De fato, uma história que é bem interessante, né? Então, ele conhece as teorias do narrador moderno, ele sabe que a Lúcia não podia ter a mesma forma de narrar do que esse narrador que eu chamo de narrador moderno aí, né? Principalmente na acepção ali de Silviano Santiago, mas também de Rúlio Cortázar e Vargas Llosa, né? Então, é um livro fantástico, eu gostei muito e eu fico imaginando o tempo que o Leonardo Almeida Filho dispensou nessa pesquisa, que é uma pesquisa extremamente acurada, o tempo que ele levou na construção de um romance que privilegia diferentes tempos, os diferentes tipos de personagens, de narradores, enfim. Eu recomendo muito a leitura de Grande Mar Oceano. Muito obrigado por assistirem a este vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que, se for possível, compartilhem o meu trabalho nas redes sociais e também que valorizem a literatura brasileira. A literatura brasileira é uma literatura de altíssima qualidade. Valorizem também as editoras independentes, como é o caso dessa editora aqui, a Jaguatirica, que tem feito um belo trabalho de edição. Destaque também para a capa, para a diagramação interna, para o miolo. É um livro que eu considero um livro, além de ser um romance excelente, é um livro que está muito bem editado. Então, parabéns para a editora Jaguatirica, tá? E muito obrigado a vocês e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON